Para compor, agora o bicho vai pegar, hein? Para compor o nosso júri artístico de hoje, eu tenho a honra de trazer duas mulheres muito especiais. Ela foi a grande inspiração do seu filho para criar a mãe mais famosa, mais querida e mais amada do Brasil. Uma mãe que lotou teatro, que arrastou milhões de filhos para as salas de cinema. Mais do que isso, a mãe que nos divertiu, nos emocionou, a mãe que acolheu, estou falando da dona Hermínia, agora, quem inspirou a dona Hermínia? Senhoras e senhores, com todo o meu carinho e agradecimento, nesta semana tão especial, eu trago para a mistura do Domingão, eu a amo ela, gosto demais dela. Senhoras e senhores, dona Déia Lúcia, a mãe da Ju e do Paulo Gustavo! Dona Déia, eu não resisti, né? Hoje é o dia das mães, e eu acho que é um dia das mães muito diferente. Então, eu acho que na vida a gente tem nossos filhos e as famílias têm continuidade. Então, tem gente querendo mandar um recado para a senhora de Dia das Mães. Oi, mãe, esse é o vídeo 54, você deve estar aí surpresa, porque eu sou tímida, mas eu estou vindo aqui para te mandar um beijo, dizer que te amo muito, desejar um feliz dia das mães muito especial ao meu lado, mandar um beijo também para a tia Penha, que é a minha mãe drasta, e um beijo para todas as mães do Brasil. Oi, mamãe Deia! Oi, mamãe Deia! Oi, mamãe Deia! Relígia das mães, para você, para a vovó Penha, para a vovó Sol, para todas as mães e avós desse Brasil. Todas as mães, mamãe, 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 mamãe. Isso! Agora manda aqui, Gael. Oi, mamãe Deia! Oi, mamãe Deia! Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Para você, para o meu pé, para o meu céu, e para todas as mães... Para o meu bote aqui... Para todas as mães e avós do Brasil. Brasil! Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Como é que você conseguiu, Juju? Você viu? Pois é! Como é que você conseguiu isso, gente? Primeiro eu queria agradecer a Ju, que eu sei o esforço dela para gravar esse vídeo para a mãe. Ju, muito obrigado! Muito importante você estar aqui hoje, Ju, muito! Ao Tales, que colocou o Gael e o Romeu para falar. E é muito bonitinho os dois. Não é o Tales escarrado, até o Paulo Gustavo escarrado. O desfocado que está na internet. E o jeitinho é muito bonitinho, muito bonitinho. Mas tudo a cara da avó. Obrigado ao Tales, obrigado ao Juju, obrigado ao Dando. E Gael e Romeu, um beijo enorme para vocês aqui, direto da televisão. Estou com a sua avó na televisão. Está aqui, ó. Muito bom, dando risada com a gente, graças a Deus. Uma inspiração de mãe, mesmo. A gente ri tudo, mas é uma mãe... Uma mãe correta, uma mãe guerreira, uma mãe forte, uma mãe... Uma mãe que correu atrás. É isso aí. Segurou os dois filhos ali, corri atrás dessa mãe, forte. A mãe brasileira. É. Tomara que todas elas se inspirem um pouquinho do que eu fiz para amar seus filhos, aceitar seus filhos, compreender seus filhos. Porque é muito importante. Tudo começa dentro de casa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.